Informação importante de serviço, gente, é que a transferência via documento de ordem de crédito, o DOC, que muita gente conhece, vai deixar de ser uma opção de movimentação bancária. O recurso foi utilizado por cerca de 40 anos. Quem chega para trazer os detalhes é o Lucas Pollack. Lucas, bom dia, está em frente, inclusive a Agência da Caixa Econômica Federal. Muitos correntistas acabam fazendo essa utilização até agora, né? E tem essa mudança. Bom dia. É isso mesmo, Diego. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. Então, esses serviços, tanto o DOC quanto o TEC, que eu vou explicar daqui a pouco o que é, eles serão extintos. Até segunda-feira agora, na próxima segunda-feira, a partir das 10 horas da noite, então, os bancos não vão mais fazer agendamentos e nem emissão desta transferência entre instituições financeiras distintas, ou seja, de um banco para o outro, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. E por que essa decisão foi tomada? É que, além do DOC, também deixará de ser oferecida a transferência especial de crédito, que aí já é em relação às empresas, aos seus funcionários, porque o DOC e também a TEC, elas perderam espaço para o PIX. Só para ter uma noção, dados do ano passado, segundo o levantamento da Federação Brasileira de Bancos, com base em dados do Banco Central, as transações via DOC, elas somaram 18,3 milhões de operações no primeiro semestre de 2023. Isso corresponde a apenas 0,05% do total de 37 bilhões de operações feitas no mesmo período. Tudo isso, eles perderam para o PIX, ou seja, já é um serviço que as instituições financeiras já acabaram conversando com o Banco Central, porque ele já não é mais necessário. Mas, em relação até de que a transferência eletrônica disponível, essa sim, continuará com o serviço, e as transações vão continuar da mesma maneira, sendo realizadas até as 5 horas da tarde. 30 minutos depois, quem fazer até esse horário, ela já vai ter a quitação, ou se não, somente no dia seguinte. Então, DOC e TEC não serão mais oferecidos esses serviços, que já estão há 40 anos nos bancos. Diego, volto contigo ao estúdio do Balanço Geral. Legal, valeu. Obrigado pelas informações. Lucas Paula, que daqui a pouco volta com mais detalhes. Provavelmente, você que é correntista de algum banco, seja público ou privado, vai receber também essas informações do seu gerente, mas é importante para você ficar, principalmente quem trabalha muito com as transações bancárias, fazendo DOC, principalmente, vai receber essas informações sobre a modificação.